Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Nesta tarde tão festiva onde a nossa igreja celebra São Marcos, estamos aqui para meditar um pouquinho a leitura proposta para o dia de hoje. Então, pegue sua Bíblia e acompanhe conosco. São Pedro 5, 5 a 14. Primeira carta de Pedro, 5, 5 a 14. Ela nos diz assim Caríssimos, revestir-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistire firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os nossos irmãos pelo mundo afora. Depois de tereis sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos e os séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na quais estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vemos São Pedro que manda uma carta ao povo, vai exortando a todos. E ele vai lembrar de Marcos, o meu filho, ele diz. Marcos foi gerado pelos apóstolos, foi crescendo com eles, escutou tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus pregou. E assim nós temos o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos. Todos os outros se basearam um pouquinho em Marcos, especialmente os sinóticos. Marcos vai dizendo para nós, no evangelho dele, quem é Deus? Quem é Jesus para nós? Essa é a pergunta que Marcos quer responder. E hoje nós lembramos esse grande evangelista, que não hesitou em estar e pregar e levar Jesus a todos os povos. E na carta de hoje a gente vai ver que ele pode viver aquilo que a carta nos diz. Que vai dizendo para nós, resistir na fé. Porque existe o adversário que é como um leão que está ao redor nosso, ficar urgindo para ver a quem ele vai devorar. E o que a gente vai fazer? Vai resistir. Vai resistir como firmes na fé, confiantes de que aquele Deus que nos chamou também cuida de nós. E essa frase maravilhosa, que é uma frase que eu tenho para a minha vida também, que é justamente dessa carta, que diz, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que tem cuidado de vós. Lançai sobre Deus, lançai sobre Jesus, todas as preocupações. Coloca no coração de Jesus tudo aquilo que te aflige. É isso que podemos fazer todas as noites, todos os momentos. Vamos colocar no coração de Jesus, vamos nos colocar aos pés dele, para pedir que seja ele que cuida de nós. Porque é ele realmente que cuida de cada um de nós. Aí sim conseguiremos resistir na fé. Aí sim conseguiremos ser, como Marcos, um discípulo que leva Jesus a todos os povos. Um discípulo que vai anunciar Jesus a todas as pessoas. E também nós podemos fazer como Marcos fez na vida dele, responder. Então, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? No momento em que nós colocamos toda a nossa vida nele, nós também vamos poder responder a essa pergunta. E depois, no final, ele nos diz uma coisa muito linda. Esta é a verdadeira graça na qual estáis firme. Estarmos firmes na graça de Deus. E uns aos outros nos saudar com um abraço fraterno. Que a nossa fraternidade cresça sempre em base a Jesus que cuida de nós. Sempre em base a Jesus que está no nosso coração e protege cada um de nós também nas nossas angústias. Então, meu irmão e minha irmã, termino com essa frase tão linda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto